Olá, seja bem-vindo a mais um programa Personalidades. Eu me chamo Pamela Barroso e hoje tenho o prazer de receber Tainara Souza, mais conhecida como Thay. Muitos de vocês já conhecem Doce da Thay, faz super sucesso, delícias maravilhosas e ela é a empreendedora que se destaca e cada vez mais tem crescido. Obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui conosco, Thay. Ah, eu que agradeço a oportunidade e eu me sinto lisonjeada em poder estar aqui e contar um pouquinho da nossa história. E olha, vai ser um programa incrível, viu? Realmente incrível a história e principalmente a inovação com que você começou e tem engajado o seu empreendimento. E pra quem ainda não a conhece, eu queria que, por favor, você se apresentasse. Eu me chamo Tainara, tenho 29 anos, sou filha de Marabá, nascida e criada. Comecei a fazer doces em 2019 de uma maneira muito despretenciosa e que deu certo e hoje é a minha principal fonte de renda. E olha, hoje no programa a gente vai entender um pouquinho mais essa história, né? Quais foram os primeiros desafios? Porque assim, você começou em casa, né? E aí começou a princípio como a renda extra, é isso? Isso, quando eu comecei a fazer doces, eu costumo dizer que foi através do meu irmão e eu falo que é coisa de adolescente. Ele queria participar de um festival de música e como eu sempre fazia brigadeiro de colher, que é aquele brigadeiro que faz na panela, coloca no prato e põe na geladeira e de vez quando a gente dá uma colherada e eu sempre fazia isso. E aí ele queria ir para esse festival e pediu para que eu fizesse brigadeiros para ele vender na escola. E aí eu fiz, ele levou, fiz uns 30 brigadeiros com os ingredientes que tínhamos em casa, leite condensado, um pouquinho de manteiga e nescau, somente isso. Não tinha creme de leite, nada dessas coisas. E aí, passados alguns dias, o Pedro falou para eu fazer mais. Aí eu chamei ele, eu, vem cá, quanto que está ganhando de dinheiro? Como é que está sendo? Aí ele falou um valor X que ele já tinha do quanto ele tinha vendido. Aí eu pensei, vou começar a fazer isso para vender lá no meu trabalho. Eu era servidora pública. E aí foi isso, eu fiz a remessa dele levar para a escola e também fiz um pouquinho para levar para o meu trabalho. E lembro que quando eu cheguei lá, para os meus colegas, eu dei. Eu falei assim, gente, experimentem, vejam se é bom o suficiente para que eu possa começar a vender. E aí eles experimentaram, aprovaram e aí eu comecei a fazer doces e levar todos os dias para essa mente. Olha, realmente uma história bem interessante. Começou aí, quem deu o pontapé foi seu irmão, que teve essa visão empreendedora. E aí na sequência você faz o experimento no seu local de trabalho. E quanto tempo você continua aí conciliando, porque você era servidora pública, não é isso? Isso, eu comecei a fazer doces em outubro de 2019. Eu trabalhava na prefeitura e fiquei lá até 2022, até dia 5 de dezembro de 2022. E no dia 10 de dezembro de 2022 eu inaugurei a loja. Foi quando você realmente decidiu, não, eu vou atuar unicamente com esse segmento, né? Sim, porque já estava, eu não estava conseguindo mais desenvolver as duas funções com maestria. Já estava, a demanda de pedidos já estava muito grande e também tinha demanda do meu trabalho. Então, tudo que a gente se propôs a fazer, temos que buscar fazer bem feito. E isso já não estava dando muito certo. E aí chegou o momento que eu tive que decidir. Ou continuava na prefeitura, ou eu iria viver o meu sonho, né? E essa afinidade, quando foi que você mudou, assim, esse viés de eu preciso profissionalizar? Logo que eu comecei a fazer doces, eu sempre quis oferecer algo a mais para os meus clientes. Logo no início, como foi algo que não teve um planejamento, nós fazíamos os doces, vendíamos os doces na caixinha transparente e eu escrevia recadinhos à mão. Só que aquilo para mim não estava o suficiente, não estava aquela coisa bem apresentável para você poder presentear alguém. E aí eu providenciei logo os adesivos, coloquei, depois fui em busca de personalizar, fazer sacolas, caixas personalizadas, porque isso ia agregar valor para o meu trabalho e também iria destacar um pouco mais os meus doces, sabe? Tornar uma coisa mais luxuosa, digamos assim. E com o tempo, nós divulgando, eu divulgando bastante nas redes sociais, começou a surgir as encomendas. Então aí que eu senti, assim, olha, o negócio está dando certo, eu tenho que me profissionalizar mais. E eu fiz o meu primeiro curso, já tinha uns oito meses de ir fazendo doces. Lembrando que, quando eu comecei a fazer doce, Pâmela, eu só sabia fazer o brigadeiro preto, o brigadeiro de chocolate. Eu não sabia fazer os outros sabores. E eu sempre costumo dizer que a internet, ela foi a minha maior professora. Então foi através de vídeos do YouTube que você conseguiu expandir o seu cardápio, aprender novas opções e isso foi incrementando de forma totalmente gratuita. Totalmente, assim, eu sempre costumo dizer que hoje não existe segredo. Quando você realmente quer aprender, quer fazer algo, você tendo um celular na mão, com internet, você encontra tudo lá. Com o passar dos dias, eu fazendo os brigadeiros de chocolate para vender na Semed, os meus colegas de trabalho começaram a perguntar Eu falava, Thay, você faz brigadeiro de beijinho, aquele brigadeiro de coco, Thay, você faz o de uvinha. E eu ficava assim, gente, o que é isso? Só que eu corria e botava lá no Google e aparecia. E eu começava a testar receitas. Inúmeras vezes, receitas deram errado. Mas isso não me fez com que eu desistisse. Eu sempre achava assim, gente, vai dar certo. Se lá tá mostrando, se não, não passa a passo. E o resultado final é um docinho, bonitinho, redondo, consistente. Uma hora vai dar certo. Só que eu vejo que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas, elas tentam algo. E logo, se der errado de primeira, elas logo desistem. Elas não continuam. Então, acho que se eu tivesse desistido nas primeiras receitas que deram errado, hoje eu não poderia estar desfrutando das minhas tentativas, digamos assim. Com certeza, é uma bela história e um grande aprendizado que já fica. E o que eu mais gosto do Personalidades é isso. Porque quando nós vamos entender e conhecer a história de quem tá aqui, sempre existem muitos insights que vão sendo percebidos. Uma coisa que eu percebo, né, hoje, já acompanhando o seu perfil há bastante tempo, é que você sempre tá viajando, tá buscando, né, capacitação. E isso já estando, porque imagina, você já tem cinco anos de atuação no segmento. Hoje você já está, digamos que estabilizado no que tange. Ter um leque de clientes, né, ter uma estrutura já física, onde você sempre faz questão, inclusive, de prezar, trazer, que tem uma história por trás. Mas mesmo hoje já estando, digamos que nessa estabilidade, e essa visibilidade, é percebido que você ainda está buscando algo a mais. A que deve isso? Eu tenho a sensação que eu nunca estou satisfeita. Hoje, esses dias mesmo, conversando com alguns clientes na loja, hoje eu olho pra nossa vitrine, pra os nossos doces de casamento. A gente trabalha tanto com isso, que às vezes a gente se acostuma. Então, eu sempre tenho muita vontade de querer trazer mais novidades, de querer aprender mais, de observar algo e falar assim, eu vou testar e vou trazer pra minha cozinha, vou apresentar isso pros meus clientes. Então, acho que essa insatisfação, digamos assim, esse desejo de querer sempre mais, de querer sempre trazer novidades, é o que me motiva a viajar por aí, experimentar novos doces. Eu sempre falo que quando eu viajo, as minhas viagens, o intuito principal é experimentar, é os meus tours gastronômicos, porque eu também experimento algumas bebidas que dá pra eu trazer na loja, às vezes eu vejo uma decoração e peço, opa, isso aqui fica interessante, e na doceria. Então, viajar, conhecer confeitarias, cafeterias, restaurantes, isso nos abre muito a mente, até em relação também ao atendimento, a pessoas, não somente a comidas. Com certeza, te traz muito insights que você fala, isso aqui eu posso agregar, sim. Agora, uma coisa também, nessa transição, no período transitório, quando você tomou a decisão, que é muito corajosa, de deixar a estabilidade, né, de ser ali, como é pra você? Houve comentários que te fizeram, tipo, questionar a sua decisão, todo mundo apoiou e abraçou, como foi isso? Eu nunca esqueço que, quando eu tomei essa decisão, teve uma colega que trabalhava no mesmo local que eu, ela falou bem assim, tu é muito corajosa, né, de querer sair daqui pra ir abrir um negócio. Quando eu ouvi isso, eu fiquei meio balançada, eu, ué, porque, trabalhando lá na prefeitura, independente de qualquer coisa, todo final do mês, eu tinha o meu salário. E empreender não me dá essa garantia. Só que, ao mesmo tempo, o Pamela, eu sempre tive a sensação de ter que tentar. Se eu não tomasse a minha decisão e fosse tocar o meu negócio, abrir a doceria, eu não ia saber se daria certo. E se não tivesse dado certo, eu não teria problema nenhum em ter que voltar no caminho e pedir o emprego. Só que, graças a Deus, eu vejo a cada dia que passa que eu tomei a decisão certa. Hoje, eu posso ter uma liberdade que, se eu tivesse na prefeitura, eu não teria. Hoje, eu conheço clientes, eu posso viver coisas que, se eu tivesse trabalhando lá, eu não poderia estar me permitindo a viver essas novas experiências. Então, eu não me arrependo. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi, pelas pessoas que eu conheci. Mas, a decisão mais correta que eu tomei foi ter decidido cuidar do meu negócio. Minha mãe sempre falava assim, que chegou num período que estava, assim, muito puxado, muito corrido, e minha mãe sempre me ajudou no início. Até hoje, na verdade, mas quando eu trabalhava na prefeitura e tinha encomenda, aí, às vezes, ela adiantava algumas coisas pra mim em casa. Às vezes, ela falava assim, olha, você que tem que cuidar das suas coisas. Tá corrido, tá puxado, tô cansada. E aí, isso também começou a martelar muito na minha cabeça, assim. É, eu tenho que cuidar das minhas coisas. E, quando eu saí da prefeitura, eu lembro que eu escrevi um textinho e eu falava, e eu coloquei assim, chegou um momento que o passarinho, ele quer bater asas, e ali já estava muito pequeno pra mim. E eu vejo a doceria como o meu bebê, que hoje está completando cinco anos. E que chegou um momento que eu tinha que cuidar das minhas coisas, que pra que ela crescesse, pudesse engatinhar, dar passos maiores, eu tinha que estar ali 100% dentro dela, administrando, cuidando, enfim. Então, foi no momento correto, eu não me arrependo, sou grata pelas pessoas que eu conheci, mas foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Com certeza. E que requer muita coragem, né? Sim. Realmente coragem e, principalmente, após tomar uma decisão, se esforçar pra fazer com que realmente seja um sucesso, né? Fazer valer aquela decisão. Sim, eu sempre falo que eu não tenho a opção de, tipo, ah, não tá dando certo, eu vou fechar. Não. Desde o dia que eu decidi sair da prefeitura, eu tenho pura obrigação fazer o meu negócio dar certo. Não é que eu estou sendo radical, ou que... Não. Mas se eu escolhi viver da confeitaria, eu tenho que fazer o meu negócio dar certo. Eu não posso pensar em desistir, até porque hoje tem dezenas de pessoas que dependem de mim, que dependem do meu negócio. A gente gera emprego, gera renda. Então, não dá pra pensar em desistir. Eu penso muito nisso. Eu penso também nas pessoas que hoje eu sou responsável. Então, não dá. Essa possibilidade de desistir ou de fechar as portas, mesmo nos períodos que dá uma queda nas vendas, essa possibilidade não existe. Eu sempre falo pra mim mesma, na frente do espelho, que se eu escolhi viver da confeitaria, eu tenho pura obrigação honrar isso, fazer isso dar certo. Com certeza. Thay, conta pra mim. Quando foi, inicialmente, você amadureceu essa ideia, né? Então, ainda estando dentro de um trabalho, você passou anos ainda, né? Conciliando, ao passo que você entendeu que não, agora é momento de investir apenas nisso e você tomou essa decisão. Na sequência, quando começaram as primeiras contratações, porque aí é onde a gente já sente o peso da responsabilidade, realmente, do empreendedorismo. Como foi pra você a fase da gestão? Porque muitas pessoas têm dons, talentos, mas quando chega na gestão, gestão de pessoas, eis aí uma grande impasse. Eu tenho a Bia, ela é a minha primeira colaboradora. Ela está comigo desde quando nós preparávamos doces na minha casa. Aí, no início, ela ia como freelancer, na época eu trabalhava na prefeitura. Quando tinha algumas encomendas no final de semana, ela ia na sexta, sábado. Aí, daqui uns 15 dias, precisava novamente e tal. E quando o negócio começou mesmo a engrenar, dar certo, ela foi a primeira pessoa que eu assinei carteira. E de lá pra cá, nós já temos mais de seis pessoas carteira assinada. Isso diretamente, tirando as pessoas que trabalham indiretamente conosco. E é um grande desafio. Por quê? Porque são pessoas com criações diferentes, realmente, assim, realidades totalmente diferentes. E reunir todas essas pessoas no mesmo ambiente é complicado. Mas até que eu tenho um jogo de cintura e, graças a Deus, até hoje, nós nunca tivemos nenhuma demissão, tudo é muito bem conversado e tudo muito bem claro. Eu sempre falo pra elas, até nas reuniões, que, no ambiente que tem muitas mulheres, geralmente é propício ter fofocas. e eu tenho uma linguagem muito comunicativa, assim, e muito clara. Eu acho que os funcionários, muitas vezes, eles andam de acordo com a gestão, de acordo com, no caso, o meu comando. Se a gente estipula limites, horários, assim, ditas regras, tem tudo pra encaminhar. E quando vê que algo tá querendo fugir do controle, você tem que ir lá e conversar. Até que, graças a Deus, o meu funcionário que tá comigo há menos tempo, tem já um ano. E eu sempre falo pras meninas, assim, eu quero pessoas ao meu lado, pessoas pra que, de fato, possam fazer parte da nossa história. Pessoas que, daqui 10 anos, possam olhar e falar assim, ó, ela tá comigo desde o início. Eu gosto disso, eu gosto de histórias. E as pessoas que estão ao meu redor, de fato, eu quero que elas façam parte da minha história, assim, de cada conquista, de cada passo. Hoje, esses dias, conversando com a Bia, a gente relembrando de quando ela ia lá pra minha casa, na época que eu nem imaginava ter uma doceria, e ver tudo que ela também tá conquistando hoje, através do nosso trabalho. Isso também é muito gratificante pra mim. Então, assim, graças a Deus, em relação à gestão de pessoas, eu consigo ter um jogo de cintura. E também, é... fazer com que os nossos colaboradores se apaixonem. Se apaixonem pela marca, se apaixonem pelo nosso propósito, se apaixonem pela nossa causa, assim. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Eu quero ter pessoas comigo que, de fato, estejam engrenadas, que, de fato, sintam um prazer em estar ali, em fazer as sobremesas, em atender os nossos clientes, porque se você se sente bem, se você gosta de trabalhar no que você faz, você vai tratar os nossos clientes bem, você vai fazer as coisas bem feitas, você vai ter um cuidado, você vai ter um zelo, vai ter aquele olhar especial. Então, eu busco muito também envolver a nossa equipe cada vez mais no nosso processo de produção, de atendimento ao cliente, no atendimento online, e graças a Deus a gente recebe muitos elogios. Com certeza, eu sou prova viva disso, realmente tem uma qualidade incrível e o atendimento também é um grande diferencial. Olha, nós vamos a um breve intervalo, mas já já voltamos com muito mais para você, não saia daí. Música 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 Música